Um dos maiores assassinos dos Estados Unidos nunca deu um tiro. Ele usou um fósforo. Fósforo. Nessa minissérie especial, os incêndios mais famigerados dos Estados Unidos aconteceram em Nova York, Califórnia e Washington. Mas o que esses estados têm com... Ele produziu 90% dos incêndios. Revelações impressionantes. Você poderia acordar de uma durada, abrir os olhos e se deparar com o quarto inteiro em chão. Uma história que ficou escondida por quase três décadas. Foram milhares de vítimas. Ele incendiou até mesmo a Warner Bros. Por que tentaram encobrir? Na estreia de hoje, você vai conhecer o Viral Pirate, o incendiário da Califórnia. E aí, pessoal? Bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negrejo, seu psicanalista favorito. E hoje a gente está estreando essa minissérie muito especial, Na Mira de Incêndios. Serão sete episódios em sete dias seguidos, Onde você vai conhecer quatro histórias que vão te chocar. Eu vou trazer nessa minissérie detalhes inéditos, Informações jamais vistas aqui no YouTube. E você vai entrar no mundo da piromania de um jeito que você sequer imaginou. Em 10 de outubro de 1984, por volta das 19h30, Em Sou de Passadena, na Califórnia, Um casal de meia-idade, Billy e Alda Dio, E o seu neto de dois anos e meio, Matthew, Entraram num shopping center, Em uma loja de ferragens do Roman Center. Matthew, imediatamente, avistou o vizinho, Benquils, e pediu sorvete. Então o seu avô prometeu que lhe daria guleseima Quando eles saíssem da loja de ferragens. E então os três passaram pela porta de entrada. O Billy e a Alda sabiam que a loja estava quase vazia, Já que fecharia em pouco tempo. Então eles decidiram se separar E ir pegando as coisas individualmente, Para economizar tempo. O Billy foi para a exibição de madeira, Que ficava perto das saídas norte e sul da loja. E a Alda foi com o Matthew para o departamento de pintura. Na sessão de utilidades domésticas, Estava o Jimmy Cetina, de 17 anos. E a Caroline Krause estava no departamento de pintura. E tinha sido um dia muito corrido Para o balconista Jim Obdan. Porque ele ficava no departamento de ferragens Durante o dia e a noite também. Um pouco depois das 20 horas, Ele ouviu algo no sistema de som. Mas não conseguiu entender exatamente O que havia sido. Então ele se dirigiu do corredor sul. E então ele ficou surpreso, Ao ver uma cortina escura de fumaça, Subindo da vitrine até o teto. Então o Jim correu, Ao lado oeste da loja, Em busca de clientes. E ele começou a ver as pessoas se dirigindo à saída. Só que até então, Ele ainda não tinha se assustado. E ele foi para o departamento de pintura. Há mais pessoas na sua sessão. Ele perguntou para a Caroline. E ela respondeu, Eu vou verificar na minha área. E aí ela foi para o corredor, Para ver se tinha mais clientes. Só que até então, Ninguém tinha ficado alarmado, Porque ninguém viu fogo. A única coisa estranha no ar, Era aquela coluna de fumaça. E aí o Jim, Ainda encontrou outros dois clientes, Procurando ferramentas, Tranquilamente. E ele pediu para que eles fossem embora da loja, Imediatamente. E um pouco mais para frente, Ele encontrou a Ada e o Matthew. Ela estava no carrinho de compras. A Ada estava olhando para uma mercadoria, Na extremidade do corredor. Precisamos sair da loja, O Jim disse. E ele também apontou o seguinte, Ah, mas não se assuste. E a Ada pegou algumas mercadorias, Colocou no carrinho, E o Jim foi caminhando apressadamente, Pelo corredor norte, Em direção à saída principal. E aí quando ele olhou de volta, Para trás, A Ada não estava seguindo. E como ela era uma senhora, Ele voltou com cuidado e disse, A senhora precisa provavelmente, Deixar o carrinho aqui. E então ele disse com mais forças, Pegue a criança e vamos embora. Então ele se dirigiu, Para frente da loja, Presumindo que a Ada Tinha o obedecido. E aí quando ele estava perto, Da porta norte, Mais ou menos a dois corredores de distância, Ele olhou para trás. E não tinha mais, Uma coluna de fumaça. Não tinha mais uma nuvem. O que havia ali, Era uma parede em chamas. Era um laranja brilhante, Bem violento. E então ele percebeu, E então ele percebeu, Que uma porta, Havia se fechado, Por conta própria. E ele viu, Uma porta de aço, Caindo. E então ele tentou, Procurar a Ada e o Matthew, Mas então ele ouviu um estalo, E as luzes se apagaram. E o Dinho ficou preso. Lembrando que isso foi, Tudo muito rápido. Então assim, Foi em questão de minutos. Enquanto isso, Do outro lado da loja, O Billy, A esposa da Ada, Ouviu três vezes o mesmo som. Tim, Tim, Tim. E ele pensou, Que a loja estava fechando, Que podia ser o relógio automático. Que estava apontando para, Oito e cinco da noite. Mas aí, Uma coisa estranha aconteceu. Um funcionário que estava, Numa empilhadeira, Saltou do veículo, Gritando, Meu Deus, É um incêndio. E saiu correndo. E o Billy olhou em volta, E não viu nada. E ele não conseguiu entender, Por que o rapaz estava gritando. Só que então, Algumas pessoas começaram a correr, E passar pela porta de incêndio da loja. E todos gritavam, Saia, Saia, Fogo. Então o Billy andou um pouco, E olhou para o lado leste da loja. E viu uma grande nuvem de fumaça. Então ele começou, E começou a correr para a porta sul, Para procurar a Ada e o Matthew. Só que conforme ele ia andando, Ele foi reparando, Que aonde tinha fumaça, Atrás dele, Estava se transformando em fogo. E ele gritava pela esposa, E aí ele viu outras portas de entrada, E ele decidiu sair por elas, Já que era o oposto, Concluindo que a sua esposa, E que seu neto, Haviam passado por ali. E então ele viu um carro de bombeiro chegando, E nesse momento, Aonde o Jim estava, Ele começou a lutar, Ali no meio da escuridão, E contra aquela fumaça, Aquele calor insuportável, Não tinha muita saída. Então ele lembrou, Que havia degrau de emergência, No almoxarifado. Só que ele não conseguia ver, Então ele pensou, Que ele poderia chegar, De alguma forma, No almoxarifado. E aí no meio daquele desespero, O Jim começou a orar, Começou a aclamar a Deus. Então ele se lembrou, Que havia outra saída, Pelo departamento de ferragens, Do lado noroeste. E ele começou a cambalear, E de repente ele foi agachado, E foi caminhando, Sentindo as mercadorias, Sentindo as prateleiras, Qualquer coisa que servisse como guia. Chegou o momento, Que ele prendeu a respiração, E ele foi caindo no chão, Desesperado pelo mesmo oxigênio, Que o fogo também ansiava. E ele estava prestes a desistir, Porque não tinha como ir mais longe. Então ele percebeu, Que estava quase a dois metros, Da saída de emergência. E aí ele sentiu, Uma onda poderosa, Olha que milagrosa essa parte, gente. Ele sentiu uma onda poderosa, O empurrando, Para as barras. E nisso ele conseguiu ainda, Ativar o alarme, E saiu para fora. E embora as chamas famintas, Não pudessem mais alcançá-lo, O calor residual, O acompanhou. Ele estava do lado de fora, Mas sentia como se estivesse dentro. Então ele se deu conta, Que seus braços, O pescoço e as orelhas, Haviam sofrido queimaduras, De terceiro e segundo grau. Infelizmente o prédio, Foi completamente destruído. E o incêndio, Acabou levando a vida da Carolyn. Ela tinha 26 anos, Era casada com um policial, E tinha dois filhos. Infelizmente, Aida e o Matthew, Também ficaram presos, Nas brasas. Eles foram enterrados juntos. E também o Jimmy, De 17 anos. O Jimmy era um jogador, De baseball. Ele estava sendo observado, Por um olheiro do Chicago Cubs. Ele tinha mais sete irmãos menores, Que procuravam, Garrafas vazias de leite, Para trocar em depósitos. Para que conseguissem, Comprar equipamentos esportivos. E o Jimmy, Ele havia se candidatado, Para essa vaga de emprego. Para ajudar a família, Na compra de um Volkswagen branco, Usado. Que não estava sendo dirigido, Estava estacionado, Na garagem da casa deles, Porque a família, Não tinha dinheiro para o seguro. Então, Jimmy planejava, Com o dinheiro do trabalho, Poder comprar o seguro. E dirigir também, Pela primeira vez, O carro da família. Só que isso nunca aconteceu. O irmão dele, Em homenagem, Dirigiu atrás do carro fúnebre. E mais tarde, O pai, Mandou vender o carro, Porque ele não suportava a ideia, De ter que olhar para aquele carro, Sabendo que era por causa, Daquele veículo, Que o filho tinha se candidatado, Para trabalhar naquela loja. Ele era muito carismático, E mais de 1.200 pessoas, Apareceram no funeral, Na igreja. E como decidiram celebrar, Fazer a missa, No horário escolar, As salas de aula se esvaziaram, E a polícia teve que bloquear o trânsito, Por quilômetros, Porque mais de 200 carros, Se dirigiam ao cemitério. E foi assim que começou, Um reinado, De horror, Que ia demorar muito, Para terminar. Isso causou uma comoção imensa, E de imediato. No dia seguinte, Investigadores de incêndio criminoso, De todo o sul da Califórnia, Compareceram ao local. Então eles concluíram, Por unanimidade, Que a causa do incêndio, Era devido a uma falha elétrica. No entanto, John Orr, Era um especialista em incêndio criminoso, E ele afirmou, Que aquele incêndio, Havia sido criminoso. É lógico que todos discordaram deste homem, E embora ele estivesse alegando, Que pelo que ele estava vendo, Foi algo deliberado, E que talvez, Poderia ser um incendiário em série, Ninguém acreditou. Ele era capitão, De um departamento de bombeiros, Além de ser um especialista, Investigador em incêndios, Em Glendale, No sul da Califórnia. Enquanto ele crescia, Ele sempre quis, Entrar para o departamento de polícia, Mas, Ele passou por todas as provas, Mas foi reprovado, No exame psicológico. Então ele se tornou bombeiro. Então ele desenvolveu, Uma capacidade incrível, De chegar em locais de incêndio, E apontar, Sem muito problema, A origem do fogo. E ele estava certo, Na maioria das vezes, Até então. Acabou que as investigações, Revelaram, Que o fogo, Ele pegou toda a loja, Muito rápido, Em questão de 5 minutos. E isso aconteceu, Porque o fogo, Entrou em contato, Com produtos, Altamente inflamáveis, Da loja. Isso ocasionou, Nessa explosão desenfreada. Olha só, Eu trouxe, Uma curiosidade para vocês. A Califórnia, Não é estranha, Há incêndios. Então, Por causa de tempos, Ventosos, Secos e frequentes, E bem quentes, Da primavera, Ao final de outono, Pode haver incêndios, Florestais, Moderados, A devastadores, Que acabam, Causando danos, Imensuráveis à vida, E também à natureza. Inclusive, A cada ano, Os ventos do diabo, Como é o nome que eles deram, Podem transformar, Várias regiões, Numa caixa de pólvora. Só que aí, O que aconteceu? Mais incêndios, Começaram a aparecer, Em um ritmo alarmante. Então, Logo se suspeitou, Que poderia ser obra, Do mesmo indivíduo. Principalmente, Por causa das inúmeras semelhanças. Um incendiário, Usou dispositivos, De cronometragem, Que envolviam, Um cigarro aceso, Em três fósforos, Embrulhados, Em um papel de carta amarelo, Forrado, Preso em um elástico. Esses dispositivos, Geralmente eram deixados, Em depósitos de linho, Densamente povoados, E deixados, Para queimar lentamente. E o fogo, Subsequentemente, Se espalharia pelas fronhas de linho, Resultando incêndios, Incontroláveis. Também, Outros incêndios menores, Passou a acontecer em colinas, Cobertas de grama, Para afastar os bombeiros, Das áreas congestionadas, Que estavam já em vigilância. O incêndio em particular, Destruiu um pedaço, De uma série muito famosa, Da televisão da época, Que era gravada, Num lote, Dos estúdios da Warner Bros. A série era T. Walton's. Bom, Em 1987, Estava acontecendo uma convenção, De incêndios criminosos, Para investigadores, Na Califórnia. Mais especificamente, Na cidade de Fresno. Durante e após a convenção, Vários incêndios foram causados, Tanto em Fresno, Como ao sul, Em Bunkersfield. E o primeiro desses incêndios, Em Fresno, Foi iniciado, Em uma farmácia. E nisso, Do outro lado da rua, Uma loja de travesseiros, Viu a sua vitrine, Também começar, A brilhar chamas. E aí, Na cidade vizinha, Itulere, O mesmo padrão se repetiu. Uma farmácia, Uma loja de tecidos, Também pegou fogo. Depois, O incendiário, Teve a ousadia, De provocar o caos, Em uma exibição, De flores secas, Em uma loja de artesanato, Em Bunkersfield. E os investigadores, Encontraram restos, Carbonizados, Do que parecia ser, Um simples dispositivo, De cigarro, Com filtro, E fósforos, Todos presos, Em um elástico. Então, A partir desse momento, Eles tinham certeza, Que era, O mesmo incendiário, Que eles apelidaram, De Pileau, Pileau, Por causa da predileção, Que ele tinha, Em incendiar lojas de tecido. Então, O capitão Marvin Casey, Do corpo de bombeiros, Em Bunkersfield, Suspeitou, Que isso fosse obra, De um dos especialistas, Presentes na convenção, Mas, Sem evidências, Não tinha como, Ele comprovar essa teoria. Então, Em março de 1989, Outra reunião, De especialistas, Em incêndio criminoso, Aconteceu, Em Pacific Grove, Também na Califórnia. E misteriosamente, A convenção, Coincidiu, Com uma eclosão, De incêndios, Nas cidades, Entre o local, Da conferência, Em Glendale. Então, O capitão, De bombeiros, Casey, Foi investigar, Esses incêndios, E ele percebeu, Que era o mesmo dispositivo, Que havia visto, Anos antes. Cigarros, E papel pareado, Amarelo, Tinham sido usados, Para iniciar, Os incêndios. No entanto, Dessa vez, Ele foi capaz, De localizar, Uma pequena pista adicional, A de uma impressão, Digital parcial. Agindo com base, No seu palpite anterior, De que o incendiário, Era um colega especialista, Casey, Comparou a lista, De participantes, Da conferência anterior, Em Fresno, Com a lista, Da convenção realizada, Em Pacific Grove. Então, Ele conseguiu compilar, Uma pequena lista, De suspeitos, Contendo, Dez nomes. Entre eles, Estava o nome, De John Leonard Orr, O capitão, De bombeiros, De Glendale, Que havia sugerido, Que o incêndio, Na loja de ferragens, Não tinha sido, Falha elétrica, Mas havia sido, Proposital. Então, Ele começou, A dar uma investigada, No John. E aí, Ele percebeu, Que o John, Era ativo, Nas primeiras equipes, De investigação, E que ele participou, Da maioria, Dos incêndios criminosos, Que, Haviam acontecido, Até então. Lembra do incêndio, No lote da Warner Bros? Ele estava lá, Ele conseguiu, Sozinho, Concluir, Como cada um, Havia sido iniciado, E um ponto de origem, E sempre estava, Disponível, Para conversar, Com os repórteres, Depois de um início, De incêndio. E ele, Sempre assegurava, Para o público, De que a investigação, Estava em andamento, E que eles faziam, O melhor, O possível, Para encontrar, Esse incendiário. Não só isso, Como pasmem, Ele também descobriu, Que o John, Escrevia artigos, Para revistas, Jornais, Sobre a recente, Onda de incêndios, Que estava tomando, Conta da Califórnia. Sem contar, As entrevistas locais, Que ele deu, Foram inúmeras. Ele passava, Rosto de uma pessoa, Experiente, De uma voz amena, E ele sempre explicou, As suas descobertas, Para quem, Pudesse ouvir. Então, O Cassie fez o seguinte, Ele pegou, As impressões digitais, Dessa lista, De dez suspeitos, E comparou, Com aquela, Que ele havia recuperado, Naquele papel. Só que, Como a impressão, Ela não estava completa, Acabou, Que o resultado, Deu negativo, Para os dez nomes. Então, Os dez tiveram, Que ser descartados, Como suspeitos. E o John, Continuou com a sua carreira, E a sua habilidade, Incrível, De farejar, A causa raiz dos incêndios, Acidentais, E também, Casos deliberados. Em um artigo, No jornal local, Datado em 5 de julho, De 1990, Ele contou, Como havia sacrificado, O seu feriado, Do dia da independência, Pelo décimo primeiro ano, Consecutivo, Para que pudesse, Patrulhar as ruas. E ele criticou, Severamente, Os fogos de artifício, Ele disse, Que eles desrespeitavam, A lei, E ele procurava, Fiscalizar, Para que esses fogos, Não causassem, Nenhum incêndio. Só que, No final de 1990, Para começo de 1991, Outra série de incêndios, Começou. Só que, Dessa vez, Ela era centrada, Na área metropolitana, De Los Angeles, E dos arredores. Em resposta a isso, Uma grande força-tarefa, Conhecida como, Pilo-Pilo Task Force, Foi formada, Para identificar, E prender, O incendiário. Tom Compusano, Da Força-Tarefa de Incêndio, De Los Angeles, Participou de uma reunião, Em 29 de março, De 1991, Da equipe de ataque, Regional, De investigadores de incêndio, Conhecido como, First. Havia sido formado, Por cidades menores, Em um condado, De Los Angeles, Que não tinha, Sua própria equipe, De investigadores. Então, Por lá, Ele distribuiu, Um folheto, Que descrevia, O modo dos operantes, Do Pilo-Pilo. E nessa mesma reunião, Estava presente, Scott Biker, Ele era, Do gabinete, Do corpo de bombeiros, Do estado da Califórnia. Então, Ele contou ao Tom, Sobre a série de incêndios, Que estavam sendo investigados, Pelo Cassie. E dois de seus colegas, Se reuniram com o Cassie, Que compartilhou, Sua teoria, E todos, Também acreditavam, Nessa hipótese, De que, O incendiário, Era um infiltrado, Era alguém, Da força-tarefa, Era algum bombeiro, Era algum investigador, Era alguém, Que servia a lei. Então, O Cassie forneceu a eles, Uma cópia da impressão digital, Que ele havia conseguido, Anos antes. E o Tom, Usou uma tecnologia, De impressão digital, Aprimorada, Que estava disponível, Para localizar um suspeito. E em 17 de abril, De 1991, A impressão foi comparada, Com o sucesso, A do John Orr. E ele se tornou foco, De uma investigação intensa. O que aconteceu? Eles colocaram, Dispositivo de rastreamento, No carro do John, Na tentativa, De pegá-lo em flagrante. Só que eu não sei como, Em maio de 91, O John descobriu, O dispositivo de rastreamento. E ele acabou, Jogando fora. Só que o que ele não sabia, É que havia mais um rastreador. Mas aí, Em novembro, O outro rastreador, Foi colocado em seu carro. E em dezembro, Os investigadores, Acumularam evidências suficientes, Para prender o John, Que estava presente, Num incêndio suspeito. Um grande júri federal, Proferiu uma acusação. E ele foi preso, Em 4 de dezembro de 1991. Durante uma busca em sua casa, Os investigadores, Encontraram um manuscrito, De 350 páginas, De um romance, Que o John havia escrito, Que parecia quase, Uma história de confissão. Ele intitulou o livro, Como pontos de origem, Brincando com fogo. Era a história, De um incendiário, Chamado Iron Stylus, Que também, Trabalhava, Como investigador, De incêndios criminosos. E um dos incêndios, Causados pelo Iron, Foi num shopping center, Que era o mesmo, Onde aconteceu, Aquele primeiro incêndio, Na loja de ferragens. E o método, Que o Iron usou, Havia sido também, O mesmo método, Usado, Pro incêndio, Que até então, Era considerado acidental, Na loja de ferragem. E então, Todo mundo passou a acreditar, Que, O John, De fato, O fato estava certo, Quando ele falou, Que aquilo era, De um incendiário em série, Porque na verdade, Era dele mesmo. O advogado, De defesa do John, Condenou o fato, De eles usarem, Uma obra de ficção, Como prova. No entanto, Isso não impediu, De que elas fossem usadas, No julgamento, Em 1992. E uma parte, Que a acusação, Ficou chocada, E, Por poder usar, Foi o fato, De um incêndio, Ter começado, Numa loja de departamentos, No qual, Quatro pessoas, Incluindo uma avó, E seu neto, De dois anos, Haviam sido abatidos, Pelo fogo. E no livro, Ainda descreve, Como o personagem, Aeron, Ficou frustrado, Pelo incêndio, Ter sido considerado, Acidental, E não criminoso. E no livro, Também descreve, Que o Aeron, Adorava, A atenção, Que ele recebia, Da mídia, Como o principal, Investigador, O que descobriu a origem, O que sempre chegava primeiro, E etc. E em um dos capítulos, Também dizia, Que quatro perdas, Que havia tido, Nessa loja de departamentos, Não havia sido culpa, Do Aeron. Na verdade, A culpa havia sido, Das próprias vítimas, Porque elas, Que não saíram, Mais rápido da loja. E agora, Tem uma reviravolta, Maior ainda. Há uma cena, No livro, Que descreve, O momento, Em que o netinho, De dois anos, Pede pra avó, Comprar um sorvete, Pra ele, De menta, Exatamente, O mesmo sabor, Que o métio, Pediu pros avós, Meia hora antes, Do incêndio começar. E esse detalhe, Veio à tona, Porque como o avô, Havia sobrevivido, Ele, Lembrava com clareza, Que o métio, Tinha pedido, De menta. Então, Quando ele soltou, Essa bomba, Pra promotoria, Ninguém nem acreditou, Que ele chegou, A tal ponto, De colocar esse detalhe, No livro, Que era, Então, Uma informação, Conhecida apenas, Pelo avô da criança, Tava presente, E que escapou, Por pouco, Do incêndio. Então, Aí eles concluíram, Que o John, Tava por perto, O tempo inteiro, Ele rondou, As pessoas, Sem ninguém perceber, E o John, Em sua defesa, Alegou, Que ele baseou, Todas essas tramas, Do livro, Nos incêndios, Que tinha acontecido, Mas que, Não era porque, Ele havia causado, Mas era porque, Ele vivenciou, Tudo aquilo, Ele disse, Que eram absurdas, As acusações, E que o livro, Era uma obra de ficção, O júri, É claro, Discordou, Dessa defesa, Patética, E o considerou, Culpado, Pelas quatro baixas, Ele também, Foi considerado, Culpado, Por mais 20 outros crimes, Inclusive, Por atear fogo, Em College Hills, Que destruiu, Mais de 67, Residências, Deixando, Inúmeras famílias, Desabrigadas, Em seu julgamento federal, Ele foi condenado, Em cima de três acusações, O juízo, Setenciou a três, Apenas consecutivas, De dez anos de prisão, E aí, No meio de um monte de acordo, De mexe, Remexe, Da lei, Pra cá, Das tentativas, Do advogado dele, Da questão, Da complexidade, Das acusações, Ele chegou a se tornar, É, Elegível, Para ganhar liberdade condicional, Em 2002, Sem contar, Que ele também, Foi condenado, A pagar 90 mil, Em restituição, Pelos danos, Que ele causou, Só que aí, Em 26 de julho, De 1998, Um júri, Em um tribunal estadual, Da Califórnia, O condenou, Por quatro acusações, Das quatro pessoas, Que haviam, Se perdido, Infelizmente, Naquele incêndio, E teve acusações especiais, Olha, Eu vou, Pra falar a verdade, Pra vocês, Eu achei, A questão desse julgamento, Um dos mais difíceis, De entender, Porque eu não sei, O que estava acontecendo, Eu acho, Que a questão legislativa, Na época, Devia estar uma bagunça, Porque, Pelo que eu entendi, Era, Estava tendo um monte, De mudança na lei, Então, Ele tinha acusações especiais, Depois não tinha mais, Depois tinha 25 acusações, Depois já não tinha nenhuma, Eu não sei, Eu sei que assim, Foi, Como, Acho que assim, A sorte da justiça, Era que haviam sido, Muitos incêndios, Porque, Se não, Ele poderia até, Ter pegado uma pena, Muito branda, Num julgamento de 5 semanas, Onde ele já estava com 49 anos, Ele não demonstrou, Nenhuma emoção, Ele recusou-se, A se dirigir ao tribunal, E olha agora, O absurdo, Na cara da sociedade, Gente, Ele estava enfrentando, A pena de morte, Mas aí, A filha dele, A Lori, Testemunhou em seu favor, Alegando a inocência do pai, E aí, Isso impediu, Essa sentença, Gente, Isso indignou tanto, Que, O irmão, De uma das vítimas, Meio que teve um xilique, No tribunal, Ele chamou o John, De covarde, Porque estava estampado, No John, Que não havia remorso, Nenhum, Em seu rosto, Ele estava lá, Como se estivesse tomando sol, E como se todo mundo, Fosse garçom, O juiz, Ainda teve a audácia, De proibir, As famílias das vítimas, De olhar, Pro John, Durante o julgamento, Sim, Vocês ouviram isso mesmo, E as famílias das vítimas, Sequer tiveram permissão, Para dizer alguma coisa, Para o John, Também, Durante o julgamento, Essa é a justiça da Califórnia, É claro, Que as famílias das vítimas, Criticaram o juiz, Né, Tinha que fazer muito mais, Além do que criticar, Fazer um escândalo, No midiático, Porque isso é um absurdo, De não poder, Faz parte do processo psicológico, Da vítima, Poder falar com o agressor, Dela expor seus sentimentos, Dela expor como ela se sentiu, Principalmente durante, O processo de dor constante, Que o John sentenciou, Essas famílias, Que perderam entes queridos, O neto de dois anos, O Jimmy de 17, Os filhos que ficaram órfãos, Da Caroline, E daí por diante, Mas o juiz não se importou, Para piorar ainda mais, Para as vítimas, E facilitar, Para o John, Quando ele foi considerado, Para pena de morte novamente, Os jurados entraram, Num impasse, De oito a quatro, E na época, Como a lei estadual, Exigia, Um consenso geral, Entre os jurados, Então, O John acabou, Se safando de novo, Acabou que depois, De toda essa confusão, E embaralho legal, O juiz disse, Que pela, Grande sofisticação, E violência, Ele estava condenando o John, A prisão perpétua, Sem direito, A liberdade condicional, Embora eles não conseguiram provar, No tribunal, Mas eles descobriram, Que o John foi responsável, Por mais de dois mil incêndios, Na Califórnia, E ele está cumprindo pena, Na prisão estadual, Da Califórnia, E ele está sendo mantido, Por um pseudônimo, Alguns investigadores, De perfis do FBI, Considerou o John, Como um dos piores, Incendiários em série, Dos Estados Unidos, E só para vocês terem uma noção, Depois que o John foi preso, Os incêndios, Diminuíram em 90%, Mas, Apesar de todos os fatos, O John continua, Alegando a sua inocência, Lá mesmo, Da cadeia, Ele diz que é uma injustiça, Ele chegou a dar uma entrevista, Eu vi na época, Gente do céu, É impressionante o rosto dele, A expressão, A calma, Ele se diz como uma vítima, E que também, Ele foi traído, Pelo sistema legal, Ele ainda teve a audácia, De publicar seu romance, Da cadeia, E pasmem, Esse romance, Acabou virando um filme de TV, Do canal HBO, Ele ainda teve direito, A dar entrevistas, De lançamento do seu livro, E ele diz o seguinte, Sobre o personagem principal, Aeron, O personagem, Aeron Stylus, Era uma combinação, De incendiários, Que prendi, O livro foi publicado, Em primeiro de agosto de 2002, Contendo 240 páginas, Posteriormente, Não sendo bastante, O John ainda escreveu, Uma autobiografia, E publicou também, As duas filhas do John, O consideravam inocente, No começo, Inclusive, Aquela que testemunhou, E que ajudou o pai, Se safar, Da pena de morte, Lá atrás, Só que aí, Um dia, Ela teve contato, Com as inúmeras, Evidências, Contra o pai, E então, Ela aceitou, Que ele era culpado, Desde então, Ela se tornou, Uma palestrante motivacional, E ela interrompeu, Todo o contato com o John, Mas a sua outra irmã, Defende a inocência do John, Até hoje, Os bombeiros, Eles têm uma reputação, Muito positiva, Nos Estados Unidos, Eles estão muito bem, Mais vistos, Do que os policiais, Do que os agentes do FBI, Do que a CIA, Do que muita gente, Na verdade, Só que, Mais ou menos, A cada ano, São presos, Sem bombeiros, Condenados por incêndios criminosos, Isso é uma síndrome, Que vai desenvolvendo, Porque, Na verdade, A culpa não, Não é da profissão, Muito menos, Né, Desse ofício, Tão importante, Que eles executam, Mas é das pessoas, Que vão especificamente, Para, Para esses lugares, Porque elas sabem, Que vão ganhar experiência, Poder, Que poderão executar, Seus crimes, Sem ter muitos problemas, E é agora, Que a gente entra, Na nossa análise, O curso, Dessa patologia, Do John, Ela excedeu, Todo e qualquer, Episódio crônico, Que houvesse, Porque, Desde o início, Ele deixou claro, Que ele pretendia, Se tornar um incendiário, Em série, Quando ele começou, O seu primeiro incêndio, Então, Diferente de outros casos, Que foi acontecendo, Um atrás do outro, De uma forma não planejada, O John já planejava isso, Sem contar, O caráter sexual, Que ele demonstrou, Nas inúmeras tendências, Da forma como ele executou, Os incêndios, Nas lojas, Nas farmácias, Nos tecidos, E uma habilidade, Que foi reconhecida, Pela criminologia, É que incendiário, Pode ser, O mais, Dissimulado, Dos criminosos, E como o John, Gostava, De apreciar as chamas, De assistir as chamas, Inclusive, Alguns psiquiatras, Consideram isso também, Um sintoma de infantilismo, Isso de alguma maneira, É uma regressão à infância, E a gente vê também, Um outro ponto, Na obscuridade desse homem, É a inabilidade, De assumir as responsabilidades, Principalmente pelas quatro vítimas, Que ele foi diretamente responsável, Principalmente no trecho, Que ele descreve no livro, Que ele usou a seguinte palavra, As vítimas não foram espertas, O suficientes, Para escapar da loja, Por isso a culpa é delas, Ele era um homem, De sangue frio, Que nunca teve pretensão, Nenhuma, De assumir a culpa, E a gente consegue ver aqui, Um padrão psicológico, Porque ele tinha um grande sonho, De se tornar policial, E aí ele foi recusado, Pela polícia, E antes de entrar, No departamento de bombeiros, Que ele era capitão, Ele foi para um outro, E ele acabou sendo recusado, Lá também, Então já se percebe, Que havia um sentimento de rejeição, E a rejeição, Ela é invisível, Eu não consigo ver a raiz da rejeição, Ao olhar para você, Ao olhar para outra pessoa, A gente não vê ali, Uma florzinha, Mostrando rejeição, Ninguém consegue ver, Mas a gente pode perceber, Através do comportamento, Das atitudes e das falas, E dos aspectos verbais, Mas algumas pessoas, Elas mascaram propositalmente, Para esconder, Ocultar, E fazer com que assim, Outras pessoas não percebam, Só que o complexo de rejeição, Ele age como um bloqueio, Para o desenvolvimento, Das relações sadias, E ele acabou sendo alimentado, Através de toda a fama, E toda a glória, Que ele estava recebendo, Através dos próprios crimes, Que praticava, E inicialmente saia como um herói, O especialista, O investigador de incêndios, Só que sair na TV, Nos jornais, Uma vez, Duas vezes, Três vezes, Quatro vezes, Cinco vezes, Não era o bastante, Ele precisava de mais, E cada vez mais, Nunca era o bastante, Porque a rejeição, Se não for tratada, Sempre vai conduzir o ferido, Em busca de mais alimento, Para o seu ego, E é um buraco, Que só cresce, E outras pessoas, Vão ser feridas, No processo, Então o ferido, Ele vai desestabilizar, Outras pessoas também, Transformando estas, Em feridas, E essa questão da rejeição, Ela é tão importante, E muitas vezes, Hoje as pessoas, Não sabem como lidar, Nem com tanto conhecimento, Disponível, Com tantos profissionais, De diversas áreas, Eu vejo que há uma incapacidade, Uma falta de recursos, Ou dos profissionais, Ou então, Dos próprios feridos, De se encontrar, No que poderia trazer, Uma restauração interior, Porque para vocês terem uma noção, As pesquisas de neurociência, Elas evidenciaram, Que as situações de exclusão, De rejeição, São ativadas, Pela mesma região neural, Que processa, A dor física, Inclusive, Eles conduziram testes, Em pessoas, Que tomaram aspirina, Antes de passar, Por uma situação de rejeição, E as pessoas, Que passaram por esse experimento, Que haviam tomado aspirina, Sentiram menos dor, Do que as que não tinham tomado nada, Provavelmente, O John, Nunca havia falado com a esposa, Sobre a rejeição, Que sentia dentro de si, Eu não sei, Do histórico infantil dele, Mas provavelmente, Deve ter sido uma infância, Com alguma turbulência, Ou então, Com uma incapacidade, De se conectar, Ao amor dos pais, Então ele guardou um segredo, Que era o sentimento, De rejeição que tinha, E posteriormente, Esse segredo, Se tornou um crime, E esse crime, Se tornou inúmeros outros crimes, Havia uma ausência, De significado, De autorrespeito, Um autorretrato, Saudável, O John não via isso, Quando olhava para si mesmo, Na frente do espelho, E muitas vezes, As pessoas, Se sentem assim, No dia a dia, E elas não sabem como reagir, Elas não sabem como lidar, Elas não sabem o que fazer, E muitas vezes, Elas são massacradas, Pela rejeição, Diariamente, Por pessoas em casa, Por pessoas no trabalho, Por pessoas nas escolas, Nas universidades, Nas redes sociais, Hoje em dia, As pessoas, Só sabem atacar, Criticar, São ataques violentos, Todos os dias, São pessoas feridas, Que estão ferindo outras pessoas, E aí a gente vê, Quantos estão tomando remédios, Estão lidando, Com situações difíceis, Com sintomas tristes, Com pessoas que, Não estão conseguindo, Se levantar da cama, Por conta das suas próprias, Condições emocionais, E eu não sei, Se você é o rejeitado, Ou se você é o rejeitador, Seja em qual papel você estiver, Saiba que há um terceiro caminho, Um caminho, No qual você não vai poder, Evitar a dor, 100% das vezes, Mas você vai lidar com ela, De uma maneira correta, No qual não vai te deixar cicatrizes, As pessoas, As vezes, São assim, Acontecem duzentas coisas boas, O dia inteiro, Mas aí no fim da noite, Acontece uma coisa ruim, E ela descarta, Tudo que foi positivo, E deita na cama, Sofrendo triste, Arrasada, Por essa situação negativa, Minúscula, Que aconteceu no fim do dia, Então o dia colorido, Se torna dia cinza, Por causa de uma coisa, Por causa de uma questão, E infelizmente, Isso deixa as pessoas, Mais amargas, Mais vazias, E a transformam, No ponto, A qual esse homem chegou, Incapaz de sentir, A dor que ele causou, Nas pessoas incapaz, De enxergar, O sofrimento que ele causou, Nas tantas famílias, Nas pessoas que tiveram, Seus negócios prejudicados, Nas famílias que ficaram, Desabrigadas, Em tanta gente, Que viu sua vida ruir, Desmoronar, Porque uma circunstância ruim, Pode destabilizar alguém, De uma forma, Que a gente não sabe nem contar, Não consegue contabilizar, Porque no dia a dia, Nós só estamos com a gente mesmo, Nós não estamos com os outros, Vemos as vítimas, Nas manchetes, No primeiro, No segundo dia, Mas depois a gente não sabe mais, Nem todas elas são presenteadas, Nem todas elas são amparadas, Nem todas elas recebem ajuda, Que deveriam receber, Infelizmente todo mundo tem seus problemas, A vida continua para todo mundo, E quem causa o sofrimento a outra pessoa, Esquece, Mas quem sofreu não esquece, E às vezes tenta esquecer, E tem dificuldade, E se você tem sofrido com rejeição, Você precisa procurar ajuda, De alguém que vai ter poder, Sabedoria, Conhecimento, Inteligência, Para te ajudar, Para te orientar, Para esclarecer questões, Que você não tem como responder, Ou que você não sabe o que fazer, Porque por mais que você esteja sendo uma vítima agora, A rejeição, Ela vai fazer o que ela faz, De pior com as pessoas, Ela vai te tornar um monstro, No qual você não pretendia ser, Mas você acabou se tornando, Pelas dores que não foram tratadas, E aí a gente vê o John, Um homem que tinha uma necessidade, Insaciável, De reconhecimento e glória, Aonde ele chegou num ponto da vida dele, Que trazer incendiários à justiça, Não era mais o bastante, Então ele lançou um esquema diabólico, Aonde ele jogava dos dois lados da lei, Traindo o seu departamento, Traindo os cidadãos da Califórnia, Que ele jurou proteger, E deixando um ego, Que não conhecia limites, Assumir o controle, Você não tem culpa de ter sido machucado, Mas é sua obrigação, Fazer o possível, Para estancar e tratar a chave, Acenda luz sobre os quartos escuros do seu coração, Deixa a clareza entrar, Para iluminar as feridas, Alguns que até você não se lembra mais, Mas ainda estão ali, Porque pode ser que a chave para a sua cura, Esteja por detrás da sua dor, Pessoal, espero que vocês tenham gostado, Dessa abertura, Desse episódio de estreia, Amanhã tem muito mais, E a trama que eu vou trazer aqui, Vai envolver o incendiário imigrante, Então se prepara para o que vocês vão ouvir, Eu peço a você que compartilha, Que dá o seu like, Que passe esse vídeo para frente, Assim o YouTube entende, Que você gosta desse conteúdo, E ele me ajuda muito mais, Na divulgação, Aproveita e me siga no Instagram, Gustavo N. Psicanalista, Se você quiser saber mais do meu trabalho, Tem o meu livro, O Perfeito Estranho, Já está disponível nas livrarias, Nas plataformas digitais, Na Amazon, No Kindle, É um suspense incrível aqui, Se você adquirir pelo meu site, Você ganhar marcadores e posters, E eu tenho certeza, Que este livro tem muitas respostas, Para você, Qualquer coisa, Eu te respondo nos comentários, E não se esqueça, Que aqui, Você sempre vai ter um amigo, Até mais pessoal, Tchau!